Boa tarde a todos. Nós estamos em discussão com relação ao projeto do vereador Itamar. Eu quero aqui fazer menção, vereador Itamar, quando o senhor coloca na sua justificativa o senhor Jean Abdo, presidente da Associação Comercial de Jacareí, e o senhor presidente, o senhor Benedito Sérgio Lencioni, que ele é presidente da Academia de Letras. São duas pessoas altamente cultas, pessoas capacitadas, pessoas que merecem o nosso respeito, como também igualmente o nosso vereador Itamar Alves. Eu quero dizer que, debruçando sobre esse projeto e analisando, o racismo é crime, sim, não tenho nem dúvida. Só de ouvir a palavra racismo, eu já me arrepio todo e posso imaginar as consequências que o racismo traz. Traz dor, traz cicatrizes, feridas, que muitas das vezes são irreparáveis. Mas, em homenagem ao ser humano, ou seja, a grande exaltação da raça humana, eu gostaria de colocar aqui um parecer, isso é ponto pessoal meu. Ocorre que, quando o Criador fez o ser humano, ele fez o homem e a mulher, ele já exaltou a raça na maior beleza, que, quando ele fez o ser humano, a sua imagem e semelhança. Então, a exaltação para a raça humana, fica difícil, porque se eu votar a favor desse projeto, exaltando o ser humano, exaltando a raça, eu estaria me exaltando também. E eu não me considero digno de ser exaltado. Então, perceba o seguinte, que Deus, quando ele fez a nós, a imagem e semelhança dele, ele também nos dá a oportunidade, de aqueles que entenderem o mistério da cruz, também carregarem dentro de si, aquilo que ele tem de mais precioso, que os cristãos chamam de Espírito Santo de Deus. Enfim, no artigo 2º aqui, o nobre vereador também coloca e fala a respeito, do enaltecimento da raça, se tratando de elogiar o ser humano. Eu não sei, quando se fala de elogiar o ser humano, eu até quero falar, com relação ao nobre vereador Valmir, quando ele usou de uma brincadeira aqui, eu também vou usar de um jargão lá atrás, que os meus avós, ele dizia assim, não elogia quem está vivo, porque você pode se surpreender. Então, e aqui no artigo 3º, diz assim, a raça deve ser admitida como um conceito de ordem científica, cientificamente, o ser humano merece sim ser estudado. Eu estou aberto para o estudo científico do homem, da mulher, enfim, da raça. E para que ele se descubra a cada dia. Então, eu, particularmente, com muito respeito ao nobre vereador Itamar Alves, não me sinto à vontade em exaltar como raça o ser humano. E sim, me sinto à vontade em se humilhar na presença daquele que nos criou. Eu acho assim que o ser humano, ele tem que evoluir muito, mas muito, gente, com todo respeito, para ser exaltado. Nós estamos vendo aí a manifestação da Coreia, do Norte, enveredando bomba para o lado dos Estados Unidos. Nós estamos vendo a situação que nós estamos vivendo nas drogas, do nosso dia a dia. Enfim, não preciso falar o que está acontecendo com o ser humano. Eu não quero dizer com isso que eu estou fechado para discutir o ser humano. Eu estou muito aberto com relação à raça, debater o homem no campo científico. Por fim, penso sim que devemos estudar, aprendermos e nos corrigir. E também o quê? Nós nos amarmos uns aos outros. Mas, exaltar a raça humana, eu acredito que esse não é o caminho. Posso estar completamente errado, mas eu acredito, reforço, que não é o caminho. Também eu deixo as palavras do grande historiador e apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos filipenses, no capítulo 2 e no versículo 3, quando ele fala do amor fraternal e da humildade. Ele diz dessa maneira, bem claro, transparente. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, ninguém deve se exaltar acima de ninguém. Então, o PSC, juntamente com esse representante da Casa, Fernando, considero aqui todos os parlamentares, todos os trabalhadores dessa Casa, você que está nos assistindo agora, nesse momento, eu considero você, em algum ponto, com certeza, muito mais inteligente do que eu. Então, por esse motivo, a raça humana, não precisa ser exaltada. Essa é a minha opinião. O que a raça humana precisa, de verdade, de fato, é o que eu posso usar, o que está acontecendo aqui nessa Casa. Que é a compreensão dos pares, é um ajudando o outro, ou seja, amar o seu próximo, como a ti mesmo. Enfim, quero novamente frisar, não é nada pessoal, nobre vereador, respeito muito o seu trabalho. São seis mandatos que o senhor está aqui nessa Casa, parabéns pelo seu trabalho, muitas vitórias o senhor já teve, mas, eu estou aqui justificando, o porquê, que eu estou, não estou favorável, a esse projeto. Muito obrigado, do nome do vereador.